Bem-vindo ao canal Mente Saudável, hoje vamos aprender com uma coisa diferente, hoje temos que aprender com um filme, Dr. Gama, o lançamento fantástico do Brasil, o nosso irmão lá do Brasil, o lançamento fantástico, eu vi o filme e gostei, por isso eu trouxe esse filme para fazer algumas análises sobre esse filme, mas quando eu vou fazer análises eu não gosto de tirar todo aquele sabor do filme, porque o filme é fantástico, é só para você ver, eu sei que você está de férias, estudante, nós estamos de férias nos estudantes, esse é o momento de você ver esse filme, você entender sobre a escravidão, como aconteceu no Brasil, a abolição da escravatura, essa é uma biografia de Luiz Gama, um advogado, um escritor e jornalista, um homem importante para a abolição da escravatura no Brasil. Precisamos conversar. Agora não, Luiz. É urgente, senhor. Se for sobre seus livros, Laura e eu... Não é sobre os livros. Eu preciso falar com o senhor. Agora. Pode falar. Eu quero conversar sobre a minha liberdade. Que bobagem é essa? O senhor tem que me libertar. Luiz, saiba o seu lugar, você é um ótimo escravo, Maís. Exatamente isso. Mas nós nunca tratamos você como escravo comum, você? Você é praticamente como um membro da nossa família? Não, senhor. Não sou. Você tem tudo aqui? Você tem casa, comida, trabalho, o que mais você quer? Liberdade. Liberdade. É uma palavra bonita, mas o que significa exatamente? É o que eu quero descobrir. Eu tenho o direito de descobrir... Direito? Moleque. Escravas não têm direitos. Por isso, esse filme é fantástico. Desde início até o fim. E discursos. E você vai notar quanto a escravidão, quanto o racismo dentro desse filme. Você vai entender. Quando nós falamos dessas coisas, você não entende. Você que ainda é negro, não entende. Às vezes você me critica, fala primeiro, você fala muito dessas coisas. Mas eu também, quando você está passando por uma coisa, você tem que estudar aquela coisa. Às vezes nós não conhecemos a história própria, a nossa história. Por isso, vê esse filme. Deve ser difícil para um homem de letras, cavalgar debaixo desse sol quente. É. Foi uma viagem difícil. Na minha família até uma garotinha consegue cavalgar sem suar. Nosso sangue é bom. Dona Tereza, podemos falar sobre a morte do seu marido, o senhor Antunes? Por um acaso, os meus escravos deram água para o seu cavalo? Sim, sim, claro. Aliás, se não for incômodo, eu gostaria de um pouco também. Eu adoro cavalos. Fico aliviada sabendo que o seu cavalo não está sofrendo com esse calor. Isso aqui está um inferno. Está igual à África, talvez. O que a senhora poderia me dizer sobre o comportamento dele aqui na fazenda? O que eu posso dizer é que ele é igualzinho a todos os pretos que eu conheci. De certo, igual a todas as pretas que o seu marido covardemente... O senhor não é tão esperto quanto as pessoas dizem. É um filme importante para nós vermos, para nós analisarmos, nós entendermos como era a escravatura. E como nós éramos tratados, como nós fomos levados e como nós fomos recebidos. E como nós fomos tratados. Então, hoje, nós passamos por isso. Muitas coisas que acontecem. Por exemplo, eu vivo numa zona que trabalha mais com a agricultura. Ainda há escravatura no Alentejo. Há escravatura em Portugal, no Alentejo, onde eu vivo. Pessoas ainda parecem que têm donos do campo. Que são chefes do campo. Têm donos do campo. Ainda têm donos do campo. Depois têm chefes do campo. Essas pessoas, donos do campo, pensam ainda que nós, negros, somos escravos. Eles nos tratam ainda como escravos. Donos do campo. Nos pagam mal. Depois, quando vão trabalhar para eles, eles ainda se tratam como escravo. Porque é a mente deles. É a mente. São coisas... Nós temos que conhecer a história. Nós temos que conhecer as nossas histórias. Para nós entendermos. Por que até hoje estamos nessa... Aqui. De racismo. De escravatura. De homem negro. De civilização do homem negro. De cultura do homem negro. De civilização da cultura do homem negro. Nós temos que conhecer a nossa história. Nós temos que conhecer as coisas. E esse filme vai te explicar coisas importantes. Essa pobre criatura sentada ali... Cometeu um dos piores crimes que existem. Ele acabou com uma vida. Esse escravo... Tirou a vida de um homem de família. Coberto de sangue. Esse selvagem. Confessou tudo. Foi tirado de uma forma para você perceber. Simples e fantástico. Ok? Isso... Se você não percebeu... Desse filme. Não percebeu algumas coisas nesse filme. Sobre racismo. Sobre escravatura. Acho que não vou perceber nenhum filme mais. Porque esse filme acho que é... É completo. É completo. Fala de Luís Gama. Ok? É completo. Eu adorei o filme. Por isso eu te convido. Vai assistir esse filme. O júri chama a defesa. Senhoras e senhores. Eu tenho que concordar com o meu colega. Eu tenho que concordar com o meu colega. Doutor Pedro. Ele está certo. Um dos pilares que sustentam um país... É a lei. As leis. Mas existe uma razão para isso. As leis refletem aquilo em que nós acreditamos como nação. Aquilo em que cada um de vocês aqui acredita. São as leis que provam o nosso caráter. A nossa evolução como seres humanos. E é por isso que eu estou hoje aqui, senhores, de pé na frente de vocês. Porque nós não estamos aqui hoje para julgar um homem. E sim, os senhores entenderam muito bem. Eu disse um homem. Não um escravo. Não uma coisa. Mas um homem. Uma ideia. Uma luz. Um ser humano. Nós não estamos aqui hoje, senhores, para julgar um homem que quebrou uma lei. Nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis. São elas quem estão hoje aqui no banco dos réus. Pensem comigo. A nossa sociedade tem leis que realmente refletem aquilo em que nós acreditamos. Assista o filme. Assista o filme e você vai entender. Você vai gostar. Assista o filme. E depois vê aqui no comentário. E escreve. Escreve para mim. Olha. Assista o filme. Foi fantástico. Ok. Explica para mim também o que você aprendeu. Eu aprendi tudo sobre aquilo que eu aprendi. Porque todo dia eu falo disso. Todo dia eu falo. Ainda não acabou a escravidão. Eu falo sobre isso. Falo de racismo. Homem branco. Na mente deles nós somos objeto para eles. A nossa cultura não existe. Nós não existimos para homem branco. Nós somos lixo para homem branco. Homem branco ainda nos trata como se fosse matéria-prima. Nós temos que trabalhar para eles. Eles têm que ficar ricos. Eles têm que dormir. Levantar de manhã e tomar café. E ir para lá e mandar-nos trabalhar. E pagar um salário miserável. Ok. E isso acontece com nós como imigrantes também aqui nesse país. Nesse país racista que nós nunca vamos parar de falar. Vamos sempre falar que Portugal é um país racista. Ainda não acabou com a escravatura. Porque forma como trata o negro. Forma como trata ainda o imigrante. É terrível. Ok. Por isso assista esse filme. Escuta a voz de Luiz Gama. Você vai percebendo as coisas. Eu não vou te explicar. São esses trechos. Acho que eu coloquei aqui no vídeo. São trechos para te motivar para você assistir o vídeo. Para assistir esse filme. E você vem e escreve no comentário o que você aprendeu. Eu quero que você explique para mim o que você aprendeu. E você é branco racista também. E você é português. Que fala que a escravatura. Você é orgulha disso tudo. De escravatura. Do país está bom. Não sei o que. Não. Nós é que vimos. Não sei o que. Assiste também. Ok. Para você aprender. Porque tem pessoas aqui em Portugal que não sabem também nada de escravatura. Se você assistir esse filme aqui. Se ela vai aprender uma coisa. Vai aprender. Respeitar e valorizar os negros. Vai aprender. Saber o que aconteceu. Com esse povo que você hoje está a escravizar ainda. Você hoje não gosta. Que você hoje ainda trata como se fosse animar. É bom que você veja esse filme também. Você é português racista. Vê esse filme. Você vai aprender com esse filme. Porque esse filme vai te mostrar o vosso comportamento. Não é de hoje. O vosso comportamento desde a antiguidade. Desde muito tempo. Até hoje. Você está herdando mesmo comportamentos dos seus avós. Por isso assista esse filme. Se calhar você. Se calhar muda a sua mente. Se calhar muda a sua visão. Se calhar muda. Com você. Olhe para o homem negro. Porque é muito importante. Nós aprendemos com esse tipo de coisas. Esse filme é completamente sensacional. Eu só vou promover o meu irmão do Brasil. Com essa grande produção desse filme. Aprendi muito. Por isso assiste. Assiste ao fim. Depois vem aqui. Explica para mim. Que você é. Você também é racista. Que você aprendeu. Se esse filme não te fazer mudar. Eu não sei se você vai mudar a ideia mais. Porque esse filme. Acho que ele explicou tudo. É claro. É um filme sensacional. Não esqueça. Assista o filme. Vem me explicar. Ah. Sensacional. Parabéns. Para todos os autores que participaram nesse filme. Muito. Eu gostei. Deu parabéns para vocês. Muito obrigado. Gostei mesmo. Obrigado. Uma mão criada para trabalhar no campo. Ou carregar peso. Que fizeram com que uma mulher se tornasse viu. Viram? Essas mãos que quase me atacaram agora. Seguraram uma faca de cozinha. e apunhalaram um homem, um pobre homem, mais de uma vez. Por que vocês consideram um escravo um ser menor que vocês? Precisamos sim de filhos da África. É pela cor da pele? Até a pele deles é diferente da nossa. José é diferente. Ele é um escravo. Eu não. É nossa culpa se eles não se desenvolveram. Eu, senhores? Olhem para esse nariz. Para esse cabelo. Olhem para esse rosto. É nossa culpa se eles não tiveram a mesma educação. Eu falo português. Francês e latim. O advogado aqui quer que vocês acreditem que esse monstro, esse assassino frio, é, na verdade, uma vítima. Um homem trabalhador que viu a sua esposa ser torturada e abusada todos os dias. Noite após noite. A escravidão não é algo de que nos orgulhamos. Porque é isso que vocês estão fazendo todos os dias. Mas nós temos orgulho do nosso crescimento econômico. A escravidão não é um caminho para o desenvolvimento. Ao contrário disso, nós somos uma das últimas nações a permitirem essa barbárie. Será que isso não quer dizer algo, doutor Pedro? Isso não diz algo aos senhores? Nós somos uma nação livre. A comédia está em voga, senhores, não. Uma sólida e boa monarquia. A escravidão é sim um dos maiores crimes possíveis e imagináveis. O cativeiro, meus caros, é uma vergonha para esse país.